Olá gente, eu sou o Bento. Aqui eu vou dar uma zoada na minha mãe. Sabe aquele vídeo que visualizou na internet, que é um cara com um cara preto correndo atrás dele, assim? É do homem macaco, conhece? Vou fazer tipo igual, só pra sacanear. Eu vou lá, vou lá. Oiê! Baleia! Baleia! Homem macaco, tá correndo atrás de mim. Ai meu Deus, o homem macaco, que não tem alma, que não tem alma e nem coração. Meu Deus, o homem macaco não tem alma e nem coração. Ai meu Deus, o homem macaco! Ai! Ai! Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai! Ai! Tchau Meu Deus, eu sou o homem macaco